Oi gente, Roberto Rilubiscro aqui. Certamente esse filme não é para grandes públicos, mas uma coisa a gente tem que reconhecer. A estreia na direção do ator Mark O'Brien é de uma força, é de uma assertividade que eu não via há tempos, porque além de ser o roteirista, ele foi produtor, ele atuou no filme e ele dirigiu o filme, que é em preto e branco, lindíssimo, e tem uma razão de ser em branco e preto, porque ele explora muito a questão dos cinzas, porque ele vai ser uma espécie de thriller religioso com aspectos de terror lá no fim, mas também é drama que pode lembrar Ingmar Bergman, às vezes, mas também pode lembrar aquele Hanek, Michel Hanek, aquele cara mais austríaco, mais contemporâneo. E, ao mesmo tempo, pela trilha sonora, que às vezes vai nos crescendos assim, e aí, claro, por causa da filmografia, lembra filmes antigos, dos anos 40, dos anos 50, ele é praticamente uma peça de teatro filmada. Então, todas essas características que eu estou dizendo afugentam um monte de gente, porque ele é basicamente diálogo, briga de ideias com atores excepcionais do Canadá, é um filme canadense. Acho que o mais conhecido dos atores é o que viveu lá o Conrad Grayson, lá na série Revenge, da década passada, tá? É assim, ele tem seus defeitos, ele é mais, ele é, ele coloca mais questões do que responde, ou ele quer me morder mais do que ele consegue, mas, mesmo assim, ele me manteve meio que de boca aberta o filme todo, embora o final seja um pouco narcisista e grandiloquente. Mas, antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço muito. E tudo isso num filme independente de baixíssimo orçamento. Se passa praticamente numa cabana só. Então, por isso que eu fiquei tão impressionado com essa estreia do The Righteous, que foi lançada em 2022, mas saiu em 2021 em um festival. Você tem um ex-padre casado e amando a sua esposa, eles já são mais velhos, e eles acabaram de perder a filha adotiva. Então, um dos muitos temas que o filme tenta, assim, abordar é essa retroalimentação que você, que os católicos, né, que a fé católica, tô falando de acordo com os termos do filme, gente. Sempre estou falando de acordo com os termos do filme, né? Quando eu dou a minha opinião, eu falo a minha opinião. Dentro dos termos do filme, aquela retroalimentação entre culpa, né, e fé. Porque, de alguma forma, esse ex-padre se sentia culpado por alguma coisa a mais do que a morte dessa filha. E o roteiro é tão bem feito nessa parte, que ele vai dando as coisas a conta gotas. Porque depois aparece um padre, amigo dele, que começa a conversar com ele. Depois aparece uma menina que, aparentemente, é bobinha, mas ela dá algumas informações. A gente vai ter informações de que aquele padre, ex-padre, ele é meio, além de ser culpado, ele é meio propenso a ter visões. E depois a gente tem a entrada do Aaron, que é o Mark O'Brien, que é o diretor, produtor, roteirista do filme, que vai ser o antagonista principal do padre, do Frederick, tá? E que no começo vai ser uma personagem afável, mas que não vai responder pergunta nenhuma. Ele aparece do nada, tá com o pé machucado. E o ex-padre coloca ele pra dentro. Só que, aos poucos, ele vai revelando quem ele é. E ele vai revelando coisas mais poderosas e pesadas do ex-padre. E aí vão entrando questões filosóficas maiores, como culpa, redenção. E aí que eu acho que o filme começa a se perder um pouco, porque o final dele é grandiloquente demais, né? Você vai ver lá o final, você fala, nossa, o que ele fez é responsável por tudo aquilo, por tudo isso que pode acontecer, né? A última cena que a gente vê. Mas, de qualquer forma, pra quem curte grandes atuações e filmes dialogados, quem ainda tem saco hoje em dia pra embates intelectuais, filosóficos, mesmo que não tão profundos, que tem saco pra filme preto e branco em preto e branco, peça filmada, você pode ficar impressionado com a estreia deste Mark O'Brien na roteirização e direção e produção deste The Writers. Um grande filme que vai discutir de temas que às vezes são maiores do que ele consegue, do que ele tinha escopo pra discutir, mas que vai botar na mesa e vai colocar algumas sinucas de bico pra aquele ex-padre resolver que o Aaron vai propor pra ele. sem gore, sem nojeira, não vá atrás de jumpscare, é uma outra coisa, parece que você tá vendo um filme dos anos 40, dos anos 50. Achei um grande filme, quase, 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 quase perfeito. Muito, muito bom. Tchau.